A sobrancelha clareou, né? Clareei. É uma coisa do momento. É, dei uma clareada, gente. Porque agora eu voltei a ser bobshell, loira, ó. Ó, ó. Vem cá, eu quero saber se você tá muito metida. Por vários motivos, mas saí no New York Times. Tô, eu sei que você tá, eu te conheço. Eu estaria também. Se saísse uma matéria no New York Times, aqui, ó. Dizendo que Pabllo Vittar vai ser a nova drag queen international. E a brasileira, no caso, eu já acho que é, né? Mas temos outras drags famosíssimas também. Como é que você se sentiu com essa matéria? Ai, mãezinha, eu fiquei muito feliz. Mais feliz ainda porque é do Brasil, é do Nordeste, é daqui de casa. E é muito legal poder ver a gente ali, né? Sim. Conquistando tantas coisas que você me conhece desde o começo da minha carreira. Então, tipo, nunca imaginei um dia ter esse reconhecimento a nível internacional. Então, pra mim, é uma grande emoção que eu recebi isso. Eu imagino. Outro motivo pra você ficar metida é… Tô falando, gente, a lista de metidez para uma pessoa só. Você cantou com a Madonna, amor. A Eve Zero Game, como é que é? Ai… E eu soube, nos bastidores, que ela grudou em você de verdade. Que ela ficou apaixonada, que ela queria o tempo todo… Eu entendo que eu também já passei por isso. Abafo casa, depois a gente fala disso. Como é que foi essa relationship com a Madonna? Foi tudo, tudo, tudo. Ela me mandou uma mensagem no Instagram, perguntando se eu ia estar no Rio de Janeiro pro show dela. Óbvio que eu iria no show dela, porque eu não sou louca. Mas aí, ela me perguntou se eu toparia fazer uma participação no show dela, eu fiquei muito honrada. Aí, a gente ficou ensaiando uma semana dentro do Copa. É… E assim, eu aprendi muito com ela, mãezinha, o jeito que ela faz as coisas, o profissionalismo dela… Ela é demais, né? Ela é rainha do pop, né? Ela é rainha do pop. Mas ela é dedicada, né? Muito. Ela gosta de ensaiar… Sim. Não, só que… Ela ama ensaiar. Ama ensaiar, gente. A gente ficava ensaiando lá até as 2 da manhã. Gente… Poxa, do lado dela, eu ficaria até a madrugada toda. E vem cá, e essa participação com ela, isso tudo te deu alguma vontade de começar a cantar em inglês, ter uma carreira… Em espanhol, você já canta. É… Você já tem uma carreira internacional, mesmo você tentando não ter, porque você é dessas. Ela quer… Ela tem um apego ao Brasil, sabe, gente? Eu gosto, mãe. Eu sei. Mas é inevitável, amor, que o seu talento chegue, né, nos 4 cantos do mundo. Sim. A globalização da minha carreira vem sempre de uma forma muito natural, mãezinha. É… A gente tá focando aí, direcionando o nosso tempo pra futuros projetos que foquem… Meu Deus, o que é isso? Ai… Onde você tá? Isso é um trio. Quase… A bunda dela quase veio aqui na minha cara. Ai, ela nem gosta. Quem é essa? Você mesma. Ai, mãe, sou eu. Linda essa roupa. E aí… É uma forma muito natural. Mas aí a gente tá focando em umas coisas mais pro inglês, pro espanhol, pro ano que vem. Olha, gente. Ela é internacional, ela. Vamos dizer que você voltou americanizada, que nem a Carmen Miranda. Uma coisa é a Carmen Miranda, amor. É uma coisa bem Carmen Miranda. Eu adoro. E mais não volto não, gente. Não, o seu pé tá aqui, sua raiz é aqui. E é isso que você quer levar pro mundo, né? E aí… E aí… E aí… E aí…